Com armas em punho, eles fazem os donos da casa reféns. O casal logo é levado para um depósito nos fundos, onde se junta a uma outra vítima. Repare que um dos criminosos parece bastante alterado. Ele chega a engatilhar o revólver por duas vezes. Pede calma e silêncio às vítimas. Ameaça atirar a qualquer reação. A idosa de blusa azul acalma a outra mulher, que nervosa, dá sinais de que pode desmaiar. Eles exigem dinheiro. Com o manuseio da arma, o risco de um disparo é muito grande. Agora, o bandido passa o revólver para o comparsa, que vigia as vítimas, enquanto outro criminoso busca por joias e dinheiro na casa. Luan Oliveira, que aparece no vídeo, vestido com moletom cinza, foi preso na casa da avó. Sob efeito de drogas e álcool, ele agrediu a idosa que o criava. E acabou espancado por parentes que chamaram a polícia. Ele entrou no banho, continuou com a avó, quebrou o banheiro inteiro, quebrou o box, quebrou a pia, quebrou o armário. Quando ele pegou um pau para partir para cima da avó, ele foi contido pelos tios e que ele saiu gritando que ia matar a avó dele. Na delegacia do Jardim Arpoador, Zona Oeste de São Paulo, Luan foi reconhecido por furtar 53 mil reais de um escritório. Ah, cara, isso é constrangedor demais. Demais, até agora eu estou sem acreditar nisso. O pior é que ele sabia onde estava, porque do jeito que a gente viu nas imagens, ele entra, ele entra para ver se tem alguém. Primeiro no escritório ele fica olhando para ver se tem alguém. E logo quando ele entra, ele vai direto onde está o dinheiro. Luan teve a prisão temporária decretada por 30 dias. Quanto menor, infinitas passagens. O padrasto que ele mora há 7 anos na casa foi o que ele ficou mais tempo na FEBEM do que com eles convivendo. O comparo, se identificado como Felipe Antônio da Silva, está foragido. Ao ser preso por policiais civis, Luan falou o que todos já imaginavam. Vai voltar a roubar assim que deixar a cadeia. Vai parar de roubar? Não, não, vai roubar lá do lado. Tá bom.